Namaskara Amsadguru. Como posso lidar com pessoas que são constantemente agressivas e que exalam energia negativa? Agora deixe de lado toda essa energia negativa e todas essas coisas, ok? Não se meta nessa tolice toda. Alguém é negativo em suas atitudes. Se você tiver escolha, não lide com eles. Mas você é casado com eles? Ou acontece deles serem seus filhos? Ou acontece de serem outra pessoa de quem você não pode se livrar? Se for assim, então vamos ver se conseguimos transformá-los. Se você não puder, dê eles para mim. Ou se nada funciona, você se protege contra eles. Isso é tudo. Não tem outro jeito. Como? Não reaja a nada que eles façam, a não ser que eles se tornem fisicamente agressivos. Se eles se tornarem fisicamente agressivos, vá embora. Não vale a pena. Veja, lá fora, se você tiver umas poucas árvores ao seu redor, insetos estão gritando pela noite. Você tenta decifrar o que eles estão dizendo? Eles podem estar lhe xingando de tudo. Você não decifra tudo isso, não é? Cem insetos estão gritando a noite toda. Você não tenta decifrar o que eles estão dizendo, não é? Você apenas ouve. Você se acostuma com isso e ignora. Faça exatamente o mesmo. Eles estão falando um monte de bobagem. Por que você está dando significado às palavras deles? Eles estão apenas fazendo sons, não é? Sim? Apenas pare de entender a linguagem por algum tempo. Blá, 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 blá. Me estão fazendo. Sabe? Alguém está tagarelando, soa engraçado, ilegal. Está tudo bem. Você fez todo o possível e não há nada que possa fazer sobre essa pessoa. Mas ainda assim, por uma razão. Seja social, econômica e outros tipos de motivos, você está preso. Se for assim, apenas ouça os sons da linguagem deles. Não coloque nenhum significado às palavras que estão dizendo, porque a maioria das pessoas, de qualquer forma, não sabe o que está falando. Não é? Não é mesmo? Se elas soubessem do que estão falando, falariam coisas com sentido. As pessoas estão falando coisas sem sentido porque não sabem o que estão falando. Então, você simplesmente as deixa lá. A melhor coisa é tentar transformá-las. Você deve isso às pessoas que estão à sua volta. Se não conseguir, tente entregá-las para mim. Se não conseguir, se não quiser estar com elas, tente ir embora. Se não conseguir, apenas trate-as como os insetos, com compaixão, mas não dando muita importância ao que estão dizendo. Ou não dando nenhuma importância ao que estão dizendo. Isso é tudo. Se forem picar você, aí você sabe o que fazer com o inseto, não sabe? Sim? O inseto está sentado lá fora na árvore e gritando. Tudo bem. Se ele vem, se senta no seu rosto e pica você, você sabe o que fazer, não é? O inseto está sentado lá fora na árvore e gritando. O inseto está sentado lá fora na árvore e gritando. O inseto está sentar lá fora na árvore e gritando. O inseto está sentada lá fora na árvore e gritando.